Opa, 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 vamos lá pessoal, um abraço, obrigado pelo maior sempre, eu fiz algumas modificações aqui, eu tive que votar um servo que deu uma bugadinha, mas coisa legal, eu coloquei esses lances aqui porque eu preciso fazer casa pessoal, por que isso cara? Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora, tá, tá vendo o ursulo aqui ó, você tem que ver a foto da esperança, a primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui, né, a esperança é você fazendo, eles tem pedidos e você deixando as coisas mais verdinhas, para ele, vamos dizer assim, mais felizes, os caras mais contentes, tá, então no caso da ursula, cara, que a gente mudou o nome, né, pra ficar mais fácil, então ela precisa de subir o nível de satisfação de vida, velho, pra que esse cara que fique vermelho, essa esperança que tá vermelha, fique verde, eu consigo chamar todos verde, na verdade, porque a gente consiga chamar uma pessoa pra nossa aldeia, mas pra isso, pra esperança, eu preciso liberar os desejos, e o desejo dela quer que obter o sofá em sua casa, e obter o tapete em sua casa, ou seja, ela quer uma casa pra ela, cara, ela quer uma casa pra ela, e uma casa pra ela influencia desejo nos pontos de recompensas e na esperança pra chamar outra pessoa, se isso me travar, já era, cara, já era, tá? Outra coisa que é interessante que você pode ver aqui nesses caras aqui, ó, e você vê os relacionamentos, tá, Helene, ela tem um relacionamento legal, né, camarada, também junto com a Charlotte, o Marcos já é conhecido, o Travote é conhecido, e ela não gosta muito de Schneider, cara, é tensa, então tem relações ruins e boas. Outra coisa que é ruim pra ela, é que ela aqui, ó, trabalha onde for, ela pode trabalhar onde for, ela simplesmente usa, ela é burra, cara, ela não ganha experiência com nada, ela fica ali o tempo todo, então, não vai ganhar experiência com nada, ela não vai subir, ela, ela, sabe, ela é um trabalho, é braço forte pra toda obra, mas que não upa, certo? Isso aqui é interessante, então pra todos aqui, você pode ver, cara, no caso aqui, a experiência dela vai melhorar quando ela comer a comida da fogueira, coisa que a gente já colocou, ó, Brilha da fogueira você tem o custo de batatas e madeiras, então 12, são 24 batatas e 12 madeiras que vai, né, finalizar isso aqui, isso é muito interessante, cara, pra gente, muito interessante mesmo, além disso, você tem que ver os relacionamentos, por exemplo, a Úrsula, se você futuramente ela quiser casar, cara, ela tem o Schneider pra casar, né, ela tem o Marcos, mas o Marcos já tá com a Helene, não tá mais, olha aí, cara, Então, eles precisam melhorar a relação, porque a relação, ó, grande amigo, então, tem uma relação que ele fica com um olhinho meio que coraçãozinho, amor da vida e tal, aquela coisa, isso aqui é o que, cara? Dormi no chão, clique pra cancelar, ele tá dormindo no chão? Charles tá dormindo no chão? Como, cara? Ih, rapaz, nem sei onde é que ela tá, tá, mas tudo bem, então, ela tem esse fato de um relacionamento pra que eles venham morar numa única cidade, única casa, eu pensei em colocar os caras aqui que moram, por exemplo, quem trabalha com fé, com ornamentação de armas e tal, vem pra cá, pensei, cara, mas eu vou utilizar esse aqui, porque eu coloquei esse espelho aí, daqui a pouco a gente vai conversar, então, a Charles também, cara, hoje ela é doutora, ela tem, ela pode tratar, é, gripe, cara, isso aqui é interessante, tá, e a roupa que ela usa, cara, pra, 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 pra medicina, é aprendiz de, acadêmico, não, tem esse aqui, ó, roupa de doutor, essa roupa de doutor é muito útil pra médicos, pois eles têm contato direto com o paciente, então, é proteção contra a doença, não é rapidez, nem da velocidade, nem upa mais rápido, não, é proteção contra a doença, então, é bom a gente ler esses caras aqui, pra gente entender direitinho, então, a Charles, depois, com o tempo, ela já tem aqui, ó, obter o tapete de sua casa, a Larine de sua casa, a Larine de sua casa, ela quer descer o relacionamento com o Marcos Soares, ela não quer, né, finalizar nada, isso abre espaço pra Charles, talvez, o Marcos, ele quer ter um barril de cerveja na colônia, ele quer dar uma festa, agora, como é que faz isso, eu não sei, o Travolte, Travolte, ele, 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 ele quer receber um salário e obter um guarda-roupa na sua posse, esse é o mínimo, tá, e o Schneider, vamos ver os relacionamentos, Schneider, ele pode, Ursula, talvez, não, Ursula não gosta não, né, é, pode ser a Helene, cara, tá, com o Travolte, com o Schneider, em breve, o Travolte pode ser com a Helene também, talvez a Charlotte, Charlotte, vamos ver o que é que vai acontecer aí, então, eu preciso já fazer as casas dele, cara, eu botei esses pilares aqui, pra gente, puxar, se eu colocar o modo de construção aqui, por exemplo, de andares, você vai ver aqui, ó, vou colocar um pouco mais pra cima, R, tá, então, você vai ver os quadradinhos aqui, ó, esses quadradinhos aqui, que pode, é que a gente pode puxar, né, fazer o puxadinho da gente, pra trás, eu vou ganhar um pouco mais de espaço, vou ganhar três quadrados pra trás aqui, tá, esse aqui é muito interessante, três quadrados pra trás, pra gente alongar a casa, a primeira, vai ser, é, o primeiro andar, o térreo vai ser a oficina, o primeiro andar vai ser alguma coisa de, 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 de sala, de estar e tal, aquela coisa, e em cima, os quartos, aqui vai ser interessante pra gente fazer, cara, então, é isso aí que a gente tá pensando em fazer, certo, a gente já colheu alguns materiais, a gente tá pesquisando agora, e vai terminar a arma de pedra, tem muita coisa ainda a ser pesquisada, certo, eu só tenho a possibilidade de ter três pergaminhos, tá, isso aqui você vai comprando algumas coisas, tipo, esse armazém aqui, pra 20, na verdade, são 10 pergaminhos que ele, que ele suporta, isso aqui é coisa muito interessante, cara, então, eles estão vivendo aqui nessa, nessa taverna, mas, eles querem a própria casa, cara, e o burrei, né, eu burrei, cara, talvez a gente possa demolir tudo aqui em cima, para ficar só a taverna, e já liberar as casas pros caras, vamos já começar aqui, deixa eu ver, letra F, na letra E, isso, eu já vou começar a fazer a casa da ursula, que a gente vai já, né, providenciar isso aí, cara, vamos ver andares aqui, vamos pegar R, tá, vamos subir aqui, e vamos colocar o andar aqui, já vamos providenciar o andar aqui, talvez aqui, cara, não aqui, né, acho que vai ser interessante, porque aqui, muito interessante isso aqui, cara, tá, então, já tem menos 55 madeiras, eu já vou colocar aqui já, cara, para fazer, luzes, espinares, agriculturas, eu vi fortificações, parede e ponte, na escada, essa escada aqui, cara, que é para ter o acesso, a parte de cima, a letra E, para a gente girar, vou encostar aqui, ó, acho que aqui está interessante, né, para a gente subir, cara, ali tem a porta, eu estou imaginando aqui, cara, deixa eu ver, aqui, onde é que seria a escada, R, talvez sim, a gente pode puxar até para cá, cara, acho que sim, pronto, tipo o corredor, e aqui, cara, andares, aqui tem um corredorzinho, uma porta, não sei se a porta pega aqui, talvez não, mas eu boto a porta lateral aqui, faço o corredorzinho, uma porta aqui, talvez uma janelinha aqui, já para, né, vamos tentar fazer isso aí, logo, cara, quem vai construir isso aqui, vai ser todo mundo, vamos ver, vamos voltar, eu já decoro, já coloco tudo para a gente, né, terminar isso aí, tá, aqui como foi que ficou, a primeira parte da casinha dos caras, velho, acho que foi legal, aqui eu não ia colocar, é, uma, eu pensei aqui, colocar tipo uma bancada, cara, então eu coloquei aqui, tipo uma divisa aqui, sendo uma cozinha, tá, com banco, um lance de comida, um cofrezinho, para os caras guardarem o dinheiro dele, esse cara for preciso, uma prateleira de livros aqui, na verdade de comida, alguma coisa, eu só fazia uma planta, uma mesa de centro, acho que ficou bem legal, eu sei, sei, falta, falta a janela, calma, a gente vai chegar lá, cara, então, fez aqui, a porta entra certinho, por isso aqui, depois eu fiz uma escada, bem, bem projetada aqui, logo de frente para a porta, não pega aqui, não vão e tal, aquela coisa, então em cima, vai ser os quartos, cara, a gente vai providenciar agora, acho que ficou interessante, né, eu gasto muito, não gasto muito, muito, não gasto muita madeira, gasto muita madeira mesmo, eu acho que eu vou acabar destruindo toda essa parte aqui, ou então puxando esses caras para cá, velho, e sim, e vai ser rápido, cara, porque eu não vou ficar cortando o próprio, imagine quantos episódios eu vou fazer isso aqui, a casinha dos caras, vai ter uns 20 episódios, cara, então aqui vai embaixo, vai ser só uma parte, né, eu já vou pré aproveitar isso aqui, vamos lá, vamos pensar aqui direito, o que a gente vai fazer aqui na parte de cima, que eu tenho que ter uma madeira, vamos lá, vamos pensar direitinho, eu quis mostrar para vocês aqui agora, cara, como é que é o fator que a gente está com o negociando, tá, melhorou muito, pode vender madeira, tudo mais, olha quanto custa, cara, R$149, tá, a gente tem R$149,60, olha o preço, é só multiplicar, é só multiplicar, vai ser legal, olha o remédio, quanto é que custa, para a gente vender, claro que o remédio dele, é totalmente mais caro, olha o monto médio, que está com a armadura de placa, é R$700, cara, R$700, olha aí cara, outra coisa foi que o capitão aqui, estou, estou aqui o cara, olha que miserável cara, me impedindo, se eu não tenho ainda, o pessoal para brigar, tem que ser, tem que ser deu, então você perde relação com ele, daqui a pouco ele vem atacar você, sua vida e já foi cara, tem que fazer aquele, ó, veste de acadêmica, aprendiz, 250 cara, posso, né, colher ali, e fazer isso aí velho, isso é o mínimo, tem um três picaretas, ele tem algum, algum pergaminho, então, o pergaminho é 175 cara, então, eu vou vender, deixa eu ver, eu tenho só, eu só posso comprar um pergaminho cara, não tem, não tem por que a gente vender essas coisas aqui, né, para esse cara aqui, tá, Schneider, olha esse cara aqui, eu estou negociando com esse cara, bora ver se isso aqui é a mesma coisa, ou se é diferente, deixa eu ver, não, ele é a mesma coisa, tá, clube de tique, ah, tá, isso aqui é uma ferramenta dos caras, velho, dos caras, dos, dos, dos primeiros habitantes aqui, ah, entendi, velho, tem pergaminho? tem, mas aqui eu preciso pegar aqui agora, né, velho, vai sair um pouco de dinheiro, mas, vai ser o mínimo para a gente, então, tá, 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 originário para ele voltar para o lugar onde ele já estava, ou se ela já vai começar, né, vai desfrutando fogo, desfrutando fogo o que, cara, vai comer, depois vai para lá, travó de onde, cara, já vai cortar a árvore, um peixe de árvore, cara, olha como é que está em cima, cara, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, eu modifiquei aqui, essa escada, eu poderia botar lá no canto, cara, mas se eu botar no canto aqui, esse, esse arte aqui, do, do corrimão, ele empata a gente, cara, para passar para outro nível, então, está aqui, mais ou menos, então, a gente vai botar os quartos aqui, aqui um corredor, aqui um corredor, tá, e os quartos aqui, dois quartos, porque futuramente, veio a criança, então, a gente vai precisar, até porque, já tem isso aqui, cara, deixa eu mostrar para vocês, sobrevivência, tem a cama de madeira simples, e tem a cama de criança, exatamente, isso que a gente vai chegar lá, vamos ver, vamos ver, pronto, agora, a parte de cima ficou legal, ficou assim, eu não sei se ficou, né, se dá para vocês verem, o ambiente, ficou legal, ó, outra porta aqui, outra porta ali, duas janelas, talvez eu coloque uma janela, para a galera ver quem está subindo aqui, o corredor talvez, ou aqui para a rua, embaixo eu vou botar mais janelas também, mas ficou assim, é isso aí, cara, eu botei aqui, uma lareira aqui, eu não sei como é que, estiquei, puxei, na verdade, na verdade, na verdade, eu vou ser, cara, você vem, é, esse cara aqui, tá bom de estar, né, ou não, cara, eu não sei, velho, talvez eu, a intenção é colocar esse vaso aqui atrás, ou aqui do lado, talvez, vamos ver, acho que perto, tá legal, deixa o trânsito aí, bem legal aí, acho que é por aí, ó, deixa eu ver o Sinairo aqui, para colocar, tirar esse aqui, Sinairo, por favor, travolte, travolte aqui também, aquele travolte, mostrar aqui, por favor, isso, depois ele vai construir aqui o vaso também, pronto, tá, beleza, eles estão questionando onde é que sobe, onde é que desce, e tal, aquela coisa, acho que foi legal, cara, acho que ficou legal mesmo, aqui, eu não consigo, é, é, porque eles estão criando problema, porque eu coloquei aqui parede, tá, e aqui eu tô vendo que parece que tem parede aqui para fazer, é isso mesmo, pronto, já tirei, eu acho que não tem mais, aqui não é parede, aqui é um, um, um corredorzinho, aí eu poderia colocar de outra coisa, mas tudo bem, aqui vou, dois quartos para quê, cara, para a pessoa, né, o casal e o filho, acho que o quarto do filho deveria ser até ser menor, depois a gente vai dar uma ornamentada no quarto dos filhos, dos caras, acho que ficou legal, cara, eu acho que a casa ficou legal, isso aqui ficou meio, mais, é, ele poderia melhorar isso aqui, ou pensar em melhorar, talvez fechar aqui, pum, fechar aqui com a porta, talvez, né, que feche mais o telhado ali, bora pensar, coisas interessantes, acho que foi legal, cara, na parte de baixo ficou legal, acho que todas vão ter o mesmo layout, eu acho que a gente vai gastar pra caramba, tanto pano, quanto a madeira, achamos um pouco de pedra, mas a gente vai pegando, então, cada ano a gente vai tentar fazer isso aí, cara, então, sete anos, né, bora ver se a gente vai conseguir, a primeira pessoa que vai morar aqui é a ursula, cara, o pessoal já, porque precisa, né, os desejos dela, precisa ser realizado, cara, um tapete de sua casa, já tem um tapete aqui, uma poltrona, já tem uma poltrona aqui, bora ver se isso vai dar certo ou não, valeu, um abraço, próximo vídeo, fui!